Salve pessoal, beleza? Por que eu falo é o Enzo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de The SimsCraft E galera, hoje nós vamos fazer o mural dos inscritos, né pessoal? Porque tem muita gente, né, que deixa comentários, falando que gosta do canal, essas coisas Eu vou deixar eles aqui no mural da The SimsCraft, né? E eu também fiz aí no Minecraft Survival, né? Que faz mais ou menos quase um ano que tem aquele mural lá E eu quero fazer um mural aqui nessa série, né? É, mas é do ano passado, quando... É, mas ó, eu já planejei aqui um lugar, né? Eu não tenho nada subterrâneo pra cá, eu não estudei, né? É... Eu não estudei, é só um jeito de falar, só Eu fiquei vendo aqui que é um lugar bom, né? Pra... Pra algumas coisas Peraí... É Esse daqui já vai ser o coisa... Já de cima É daqui até a... É até aquele ponto E tá dando aquele lag lá, o lag... O lag... O lag lag... O lag laguinha Nossa, tem carvão aqui ainda Mano, eu nem preciso mais minerar, velho Mano, eu nem... Nem põe nem minha mão naquilo dali, porque eu não preciso mais minerar Galera, eu vou baixar um mod chamado mod de martelo Tipo que... Eu quebro essa parte que quebra... Esse, 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 esse... E esse, mano Mano, é... É... É muito legal É... Não, eu vou ver ainda se eu baixo Se... Depende dos likes aqui E galera, se alguém... Pra você entrar aqui no moral dos inscritos, é fácil Você tem que ser inscrito Porque é assim que se chama O moral dos inscritos E também... É, é só ser inscrito e deixar um comentário aí Deixa qualquer comentário Se você for um hater aí, você nem vai entrar Você não vai nem... Não vou nem falar sobre haters mais Porque eu já tive um problema aí Contra... De haters aí Então... Todo mundo sabe o que que é hater, né? Muita gente... É hater Tem um hater assistindo agora Sala dos inscritos, né? Pessoal Quero que a gente quebra aqui essa parte Vou precisar... É... Pegar umas coisinhas aqui, ó Vou colocar essas pedras Aqui Isso E mais isso E agora a gente pega aqui uma... Aqueles tijolos Tijolos, né? Galera, tem uma ótima ideia pro lugar lá, hein? Uma ideia bem boa Praticamente muito boa Vou precisar de blocos de tijolos Né? Muitos blocos de tijolos aqui, galera Pra gente poder fazer Aqui é dali Deixa eu ver esse tijolo Aqui Deixa eu fazer um monte de tijolo Não, tijolo que tá na mão aqui A gente faz aqui Na sobrevivência Infinito E galera Eu descobri que o... A cura pra fazer aqui, né? Pro tijolão É... A gente vai precisar... É... Se passar um mês E eu não tiver mudado o nome Ele vai acabar Meu Deus Ô, que calça... Ah, da piscina Tô ligado Tô ligado Tô ligado, moleque Moleque, moleque Deixa eu colocar aqui, ó Eu não posso quebrar a lenda aqui E também eu tenho que vir Na hora de eu escavar Também lá do lado de fora, né? E também eu não posso mais quebrar Porque tem a casa na árvore, hein? Tem que tomar cuidado Porque se eu quebrar aqui o chão aqui Da terra aqui Aí a casa na árvore Não vai mais... Ela vai... Automaticamente já... Ela já... Já era, né? Automaticamente não Ela já... Já era, já sim Hum... Algo der errado Já era, ela Deixa eu ver aqui, ó Pou Pou Pou, pou, pou Colocar mais aqui tijolos Posso fazer tijolos aqui Até quando eu quiser Daqui, ó Eu posso viver um ano aqui Colocando tijolos Porque meu inventário Todo enche, lota Meu inventário ficou lotado Podia fazer de slab? Podia Mas eu A gente já tem condições Já de fazer um... Do jeito bonito A gente vai fazer do jeito bonito, né, galera? É, eu sei que eu quero economizar muito Itens Muitos itens Eu quero economizar mais também Né, mano? Nós temos coisa que pra... Nós podemos gastar? Nós podemos gastar, nós podemos Então nós gasta Se eu tenho dinheiro Eu posso... Então quer dizer que eu posso... Se eu tenho dinheiro Eu posso usar, né? Porque vai que amanhã eu morro aí Nossa, eu peguei no carvão infinito E não vai acabar, né? Não, não O carvãozão ainda tá aqui Né? É, tá aqui ainda Deixa eu guardar essas terras aqui, ó Pra não dar nenhum problema Vamos pegar as torchas Espera Coloca aqui Aqui também Aí, boa Ah, moleque Boa Coloca aqui, ó As... Tijolos, né? Pra... Parar tudo certinho Aqui, ó Só pra não... Não ficar tudo feio Não é aquele bagulho feio, né? Ah, tem que ser feio Não, vai ficar bonito Pra ninguém vir com fresco De falar que tá feio Melhor a gente matar essas pessoas Mentira, mentira A gente vem aqui, ó Pega, pega Pega, pega Pega assim, ó Boa Tá fazendo aqui, ó Já fica bonito, ó Já fica mó bonitão Aqui, ó O mural dos inscritos Ó, galera E se alguém vir me xingar Vai vir no... Eu vou fazer o mural dos haters aí Pra você ficar lá, né? No mural E, galera Eu vou anotar aqui o papel Aqui de gente Das pessoas aqui De... De cada pessoa Em cada episódio Pra ela entrar no mural dos inscritos E se você também quiser participar Deixa o comentário E se você não tiver deixado o like Ou então não é inscrito Você não vai ficar aqui no mural Ó, se você só for... Se você for um... Se você deixou um comentário me xingando Você vai pro mural dos haters Que... Que vai ser... Que vai ser... É... Tipo assim Eu vou tá... É... Eu esqueci Eu vou... Nossa, eu esqueci, mano Eu vou tá... Eu não vou prejudicar não É... Esqueci Eu vou denunciar você E você vai parar de ser otário Não Não você que tá assistindo É só o hater só O hater vai parar de ser otário E vai parar de ser hater Comigo, né Aí vai só ser hater Não Eu quero que essas bocas de hater Já acabam logo Toda uma vez Pra essas... Pra essas pragas Não existir mais de hater Todo mundo ser inscrito Também não ser aquelas pessoas lá Que ficam pedindo inscrição Que vai ajudar muito Essas coisas aí é muito chatas, mano Você é louco, tio? Mais tijolos Acho que uns 30 tijolos dá 30 só 30 dá certo Aí, 31 Só pra dizer que... Vai ficar sobrando um Vai ficar sobrando um Não, acho que vai sobrar muito mais É... Sobrou um milhão É, galera Agora aqui a gente vai ver Como é que vai ficando aqui, ó O mural, ó Eu vou precisar de pedra Muita pedra Vou precisar de cerca De pedregulho A gente vem aqui, ó Tira isso daqui Que não vai pra usar A gente pega aqui O pedregulho Quebra aqui uma parte Daqui E quebrou uma parte Daqui E a gente vem aqui Coloca E coloca E deixa assim, ó Viu? Fica bem Da hora Daqui também, ó Ó, galera Se daqui encher tudo Que eu sei que não vai Ficar nem a metade Isso daqui Eu sei que não vai ficar A metade Daqui tudo Vai ser pouca coisa Tipo, galera Se você der ideia Até pra outra série Vai entrar nesse mural Também É bom que você já Automaticamente Já vem pra essa série Daqui também E se você acompanhar Todas as séries Aí Você é um Uma pessoa muito boa Nossa, mano Nossa, demora Pra quebrar essas coisas, hein Eu tô uma nova ideia Pra quebrar isso aqui Pra fazer isso aqui, ó Essa ponte dos inscritos Ponte? Agora aqui Forou o quê? Lago, mano Mas, bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like aqui Pra nos ajudar Vamos bater a meta De cem Não Não Cem likes não vai bater cem, né Cinquenta likes Aí Aí vocês vão estar motivando Pra ver o outro episódio Então é isso E Tchau 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 Tchau